Que a foia de São Paulo tá desesperada, a gente já notou há muito tempo. Desde que Jair Bolsonaro foi eleito, secou a tetinha, secou a tetinha, secou. Pois é, aquelas verbas maravilhosas da companheirada já não tão vindo mais. As fake news deles já não rolam mais também, tão perdendo assinantes, tanta feia coisa por lá, mas eles sempre conseguem superar todos os limites do ridículo. E teve também a Maria Surtada do Rosário, aquela que gosta muito de defender os bandidos, dando botes com o bumbum, mas dessa vez foi literalmente dando botes com o bumbum. Então nós vamos rir um pouco da esquerda, que adora passar vergonha, e hoje é um vídeo pra gente se divertir. Quem quiser assunto sério já pode deixar aqui nos comentários qual é o assunto sério que vocês querem que eu fale amanhã, porque hoje a gente vai dar risada. Então já curte, comenta, compartilha bastante, se inscreve no meu canal, e lembrando sempre que eu sou parceira do Instituto Borborema, que está lançando um curso muito legal. Eu vou deixar o link aqui na caixa de informações. Quem quiser dar uma olhadinha, vale muito a pena. Então vamos começar pela central das fake news. Ela, a foia de São Paulo, que quando a gente pensa assim que eles chegaram no fundo do poço, que não tem como a coisa ficar pior, eles escrevem matérias como essa daqui. Indicado por Eduardo Bolsonaro, Gustavo Correa matou fã de Rickman em hotel de Belo Horizonte após emboscada. Quando a gente lê assim essa matéria, sem ter o contexto, o que que passa na nossa cabecinha? Tava lá o fã da Ana Rickman, todo feliz, e de repente o cunhado fez uma emboscada de nada, pá, matou o coitado. Mas quem sabe da história, conhece muito bem todos os detalhes, o cara foi um herói e salvou a Ana Rickman e também a irmã dela. Ou a cunhada, não, foi a irmã dela, eu não sei, mas salvou as duas, conseguiu enquadrar o sujeito, né, com a honra que merece todo bandido, porque vocês já sabem, bandido bom, eu não posso dizer no YouTube porque corta, né, não pode, não pode censura. Mas aí eles viram que ficou feio e deram uma mudadinha na reportagem, olha só. Cunhado de Ana Rickman recebe maior honraria da Câmara por salvar a família, porque foi exatamente o que aconteceu, foi, mas o Prit é eterno, não adianta. E no corpo do texto ainda tem escrito isso daqui. O deputado federal Eduardo Bolsonaro do PSL foi quem indicou o nome do empresário, chamado por ele de herói, entre aspas. Não entendi por que as aspas, o cara foi um herói mesmo. O político que é filho do presidente Jair Bolsonaro disse que Corrêa mereceu a medalha porque, aspas, salvou a própria família. E foi exatamente o que aconteceu e ficou muito chato. Aquela matéria inicial que vocês fizeram, o Prit é eterno, foi. A cada dia que passa, mais vergonha pra vocês. E não para por aí, porque teve também uma outra matéria que... A gente tem que rir pra não chorar, olha só. Cadeia para corruptos? A sociedade não ganha nada encarcerando pessoas que não representam perigo físico a outros cidadãos. Ou seja, né? O companheiro aqui não quer que prenda o maior ladrão do país, não quer que prenda a marmotosa, toda aquela orcrinha, quadrilha lulopetista que desviou milhões e milhões do bolso de todos os brasileiros. Pra eles, não, isso não tem problema nenhum. Aí eu desci pra olhar os comentários e olha só que lindo que uma professora postou lá. Concordo e já discuti o tema em sala de aula algumas vezes. Acho que a punição para políticos comprovadamente corruptos deveria ser perda do mandato, a inelegibilidade e a devolução dos bens em questão. E é assim que nasce a doutrinação nas escolas. Chega o professor dizendo, agora hoje nós vamos ter aqui aula de português, substantivo. Aí pega o texto ali do companheirinho, comunistinha, e pede para as crianças lerem o texto e circularem os substantivos. É assim que é a doutrinação. Vai lá no plano de aula, substantivos. E o que eles fizeram? Plantaram a sementinha da vítima da sociedade, da opressão patriarcal, blá, 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 através daquele inocente textinho da FOIA de São Paulo. Ele não quer, por exemplo, que se puna isso daqui, ó. Exclusivo, J.R. Joesley mandou 6,5 milhões para o PT depois das eleições. Que coisa linda, que coisa formosa. Enquanto a FOIA estava lá noticiando, né, que horror, defendeu a família, não devemos prender os políticos, ó, blá, 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 blá. Esqueceram, né, de noticiar essas coisas, de dar destaque. Então, por favor, já compartilhe o vídeo, porque caso você não saiba, a extrema imprensa nunca vai falar. Teve aí uma gravação de uma ligação autorizada, tudo dentro da lei, tá, tudo dentro da lei. E pegou a marmotosa recebendo 5 fucking milhões de reais. E este dinheiro falta aonde? Falta nos hospitais. Olha aí o que que acontece. Ó, 14 pessoas, lá, 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 não posso dizer. Não tem remédio para as pessoas. É daí, ó, não tem perigo nenhum. Só o que está acontecendo é isso aqui no hospital. Também a polícia, né, não tem viatura, não tem colete, não tem nada, não tem arma. É isso que acontece. Então, assim, eles só não fazem com as próprias mãos. Mas o tanto de sangue que tem nas mãos dos corruptos não dá para medir. Eles são criminosos, sim, e tem que ir para a cadeia. E é por isso que a gente votou no Bolsonaro. Olha só o que que ele disse. Ladrão de celular tem que ir para o pau. Ladrão de celular, todo bandido roubou, desviou dinheiro, foi cometer algum crime, é cadeia. Não tem essa palhaçada de vítima da sociedade. Não é isso que o povo brasileiro pensa. E é por isso que a foia tem se dado cada vez mais mal. E a gente se diverte demais com tudo isso. Enquanto isso, na lacrosfera, eles resolveram fazer a exposiçãozinha inocente do dia da consciência negra. Resolveram colocar uma charge e um textinho sensacional. Presta atenção. Olha aí. O genocídio da população negra. E aí vem com aquelas pesquisinhas, o Atlas da Violência revela a desigualdade racial e os negros são os que mais morrem. E pipipi, popopu. Eu só gostaria de saber, assim, no caso, os negros são os que mais morrem. Mas isso não comprova racismo, porque caso vocês não saibam, a polícia não é feita somente de pessoas brancas, loiras, escandinavas, dos olhos azuis. Tem negros, pardos, deve ter índio também, tem gente de todo tipo na polícia. Então, os negros morrem mais do que os brancos. E quem é que mata mais? Seria legal trazer esse dado também. Será que a polícia, quando tá lá no meio caçando bandidos, ela pensa, ah, vou atirar nesse bandido aqui, não vou atirar naquele outro, porque aquele lá é branco, esse daqui é negro. Por que será que acontece isso? E aquela velha história do como mentir usando estatísticas. Se morrem mais negros, isso não confirma racismo algum. O que confirmaria o racismo é se a estatística de quem mais mata fosse brancos. Mas eles escondem esse dado. Por que será? E já que a gente tá falando em polícia, adivinha quem foi que resolveu chamar essa instituição que é a encarnação da sociedade cis-patriarcal e anquefalocêntrica. Ela, a Maria do Rosário, surtou geral porque teve uma menina que foi até lá, brasileiro, não sei o que ela tava fazendo lá, eu sei que ela resolveu pentelhar a Maria do Rosário, foi atrás dela, começou a filmar com o celular e dizer, mas o que é isso? Mas o que é isso? Pronto! Foi o que bastou para a Maria do Rosário fazer o seguinte. Tem espaço aqui pra quem é da direita, quem é da esquerda, o meu trabalho é... Queria ver se tivessem colocado lá uma charge ao contrário. Que fosse um negro com uma arma na mão matando uma pessoa branca. Se ela ia deixar o espaço da direita. Vamos supor, né? Porque a gente também não faz isso, mas vamos lá. Olha, se liga. Não vai sair daqui. O direito de ir e vir não há. Para a Maria do Rosário, só ela é que é a grande ditadora, porque é isso que a esquerda gosta, né? Ela é que chama os ossos de canalha. Olha que louca. Olha. Eita. Olha. Olha o olho, olha o olho. Olha ali, olho de demônio. O cara tem que se segurar pra não rir. A gente vai levar. Vai levar. Olha a bicicleta. Vai. Vai levar. Vai levar. Essa aqui. Essa aqui. Não quero ter que ficar ralho aqui. Não. Não. Olha que doida. Olha ali. Olha ali. Você não vai sair daqui. Olha ali. Ó. Bate com o bubom. 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 Não vai, meu mulher. Não vai, não. Vai ficar. Olha ali. Se vocês não me dão segurança. Eu vou fazer segurança pra mim. Ele tá levando. E é claro que depois deste momento. Bate com o bubom de Maria do Rosário. Surgiram memes. Memes. Nós adoramos memes. Vamos ver os memes. Olha ali. A releitura do Titanic. Gente, ela ficou com... Não vai sair daqui. É o cão chupando limão azedo. A releitura do Titanic ficou demais essa, gente. Diretor do Titanic processa Maria do Rosário por apropriação cultural. Os caras são ligeiros. E por hoje é isso aí. A esquerda, como sempre, passando vergonha no crédito e no débito. E a gente tá como? A gente tá fazendo memes. Memes matam, memes machucam.